Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, nós na América Latina celebramos uma padroeira, Santa Rosa de Lima. Ela é praticamente desconhecida, ela viveu no século XVI em Lima, no Peru, fez-se terceira dominicana e viveu uma vida de oração e penitência com alta contemplação. Nós diríamos que é uma santa mais para ser admirada do que para ser imitada. E no entanto, há algo nesta santa que nós podemos imitar, o seu amor entranhado pela igreja. Naquela época não havia rádio, não havia televisão, não havia meio de comunicação, não havia internet, não havia nada. Mas Santa Rosa de Lima se interessava por tudo o que diz respeito à igreja. A igreja limana em primeiro lugar, mas a seguir, a igreja universal. Nós católicos, caríssimos irmãos, muitas vezes somos preguiçosos e não nos interessa muito o que se passa na nossa igreja. Olhem todos, estatísticas confiáveis nos dizem que por volta de 2030 não está muito longe, não. Nós seremos menores em número do que os protestantes. E este país católico, catolicíssimo, nos seus inícios, pode se transformar num país protestante. Fosse um protestantismo sério, nós ainda poderíamos tolerar. Mas o protestantismo que vem aí é o protestantismo de garagem. Ou então o protestantismo que promete bens neste mundo, que realiza ou que prega a teologia do progresso, a teologia do bem-estar. Quando Jesus não foi nada disto, nem prometeu o céu neste mundo para ninguém. Uma vez houve um pastor na televisão pregando. É o antievangelho. Deus não é rico? Sim. E qual é a pessoa riquíssima que não quer que o seu filho seja rico também? Atenção, Deus é rico em dólar? Deus é rico em euro? Deus é rico em petróleo? Este homem estava completamente enganado e enganando pessoas de boa fé e simplicidade de coração. Caríssimos irmãos, sejamos católicos autênticos, tenhamos amor pela nossa igreja. É ela o instrumento de salvação. É através dela que nós nos salvamos. Ou a salvação após este mundo e o cemitério também não nos interessam. Cada um reflita naquilo que acabo de dizer e peça a intercessão de Santa Rosa de Lima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto